Você chegou De repente Trazendo uma doce ternura No olhar Muitos sonhos E a busca Por um lugar E quem sabe Um dia Seu grande amor Encontrar O tempo passou E nas surpresas Da vida Uma forte paixão Surgiu Venceu Barreiras Pela força Do amor Abracei este amor Que deu mais vida Pro meu coração Um lindo sentimento Me fez muito feliz Meu motivo maior De te amar 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 Sempre mais Amar Muito mais Você é meu aconchego Meu sorriso Sedutor A mais perfeita Harmonia Na minha alegria E dor Você é meu aconchego Meu sorriso Sedutor A mais perfeita Harmonia Na minha alegria E dor Amar 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 Amém